A partir de agora pra vocês, Mastruz Elétrico! Eu sou, sou mastruzeiro, eu sou Mastruz com leite é show E chegou pra balar, ea, 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 ea Eu sou, sou mastruzeiro, eu sou Mastruz Elétrico é show Venha se eletrizar, ea, 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 ea Atenção, mastruzeiros, tira o pé do chão É só alegria pra você Mastruz com leite nasceu no Ceará Foi pra Bahia fazer o carnaval Daí nasceu esse ritmo louco O porroche é pra levantar o seu astral Mastruz com leite nasceu no Ceará Foi pra Bahia fazer o carnaval Daí nasceu esse ritmo louco O porroche é pra levantar o seu astral Venha pra cá solte a cabeça Que há em você Venha conversar com nossos o trio elétrico Venha celebrar em alta tensão Nossos coentos conquistam o meu coração Pula, pula, pula até soar Bate, bate na palma da mão Quem encher da cabeça solte um grito Vamos dançar no saco de bola da pressão Pula, pula, pula até soar Bate, bate na palma da mão Quem encher da cabeça solte um grito Vamos dançar no saco de bola da pressão Eu sou, sou macho zeiro Eu sou, machos com leite é show E chegou pra balar É a, é a, é a, é a Eu sou, sou macho zeiro Eu sou, machos é leite é show Venha celebrar em alta tensão É a, é a, é a, é a Lá nem meu rei na guitarra Esse é o hino dos mastrozeiros Agora eu quero chamar só os homens, só os homens Chega pertinho de mim que eu quero ver vocês chegarem a cabeça Venha comigo, venha Tira a camisinha, tira a camisinha Devagar que eu posso até me apaixonar Tira a camisinha, tira a camisinha Se segura que o bicho vai pegar Agora roda, vai Roda a camisinha, roda a camisinha Roda a camisa no ar Roda a camisinha, roda a camisa Sou macho zeiro e o meu hino eu vou cantar Eu sou, sou macho zeiro Eu sou, machos com leite é show E chegou pra balar É a, é a, é a, é a Eu sou, sou macho zeiro Eu sou, macho zeiro é show Vem a se eletrizar É a, é a, é a, é a Vá! Machos elétrico É show! Tira o pé de chão, tira o pé de chão Alô galera lindo desse meu Brasil Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês Alguém aí já amou na praia? Simbora Mastruz com leite Simbora Mastruz com leite Simbora Mastruz com leite Simbora Mastruz com leite E aí Rainer Tira Bete Você também já amou na praia? Eu que sim Bete É bom demais Aquele ventinho Mastruz elétrico Segura Dá-me Mastruz Não terá nenhum valor Nada mais me dá pra ver Se não tiver de volta o seu amor Meu coração Te quer tanto bem Te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saibas que eu sempre quis Ficar perto de você Se eu sonho em ser feliz E essa galera vai cantar pra valer Tira o pé do chão e vem Na praia Nós dois Sob o floro das estrelas e da lua E da lua E da lua A areia Do mar Mas é tão linda com você Toda lua Na praia Nós dois Sob o floro das estrelas e da lua Da lua A areia Do mar Mas é tão linda como você é toda nua Vem! Esse é o forró Mastros com Leite Elétrico Segura Arraxando Mastros com Leite Vem com a gente Saibas que eu sempre quis Fica perto dessa galera ali do meu Brasil Que eu sonhei em ser feliz E essa galera vai cantar pra valer Vem com a gente sai do chão Na praia Nós dois Sob o claro das estrelas e da lua Vem comigo Estão linda como você é toda nua Segura o forró Mastros com Leite Quebra tudo menino Ai Valeu É o forró Mastros com Leite Eletrizando Vamos embora Joga a boba Jogaram uma bomba no cabaré Voou pra todo canto Um pedaço de mulher Jogaram uma bomba no cabaré Voou pra todo canto Um pedaço de mulher Foi tanto caco de puta Voando pra todo lado Dava pra banhar de pá De enxagem de colher No meio da rua Tavam os braços de Tereza No meio fio Tavam as pernas de Raqué Em cima das telhas Os cabelos de Maria No terraço E uma casa Tavam os peitos de Zabé Ai eu juntei tudo E colei bem direitinho Fiz uma rapariga mista Agora todo homem quer Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu juntei os cacos das putas Pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu juntei os cacos das putas Pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu juntei os cacos das putas Pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu juntei os cacos das putas Jogaram uma bomba no cabaré Voou pra todo canto um pedaço de mulher Jogaram uma bomba no cabaré Voou pra todo canto um pedaço de mulher Foi tanto caco de puta voando pra todo lado Dava pra apanhar de fada, inchada e de colher No meio da rua tava os braços de Tereza No meio fio tava as pernas de Raqué Em cima das telhas os cabelos de Mariano Terrasco e uma casa tava os peitos de Zavé Aí eu juntei tudo e colei bem direitinho Fiz uma rapariga mista, agora todo homem quer Pode jogar a bomba lá no cabaré Eu junto os caco da puta pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Eu junto os caco da puta pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Eu junto os caco da puta pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Eu junto os caco da puta pra fazer outra mulher Vai jogar uma bomba no cabaré Voou pra todo canto um pedaço de mulher Jogar uma bomba no cabaré Voou pra todo canto um pedaço de mulher Foi tanto caco de puta voando pra todo lado Dava pra banhar de pá, de enxave, de colher No meio da rua dava os braços de Tereza No meio do fio dava as pernas de Raqué E se mandastei os cabelos de Maria No terraço de uma casa tava os peitos de Zabé Aí eu juntei tudo e colei bem direitinho Fiz uma rapariga mista, agora todo homem quer Pode jogar uma bomba lá no cabaré Que eu junto os cacos das putas pra fazer outra mulher Pode jogar uma bomba lá no cabaré Que eu junto os cacos das putas pra fazer outra mulher Pode jogar uma bomba lá no cabaré Que eu junto os cacos das putas pra fazer outra mulher Pode jogar uma bomba lá no cabaré Que eu junto os cacos das putas pra fazer outra mulher Pode jogar uma bomba lá no cabaré Que eu junto os cacos das putas pra fazer outra mulher Pode jogar uma bomba lá no cabaré Que eu junto os cacos das putas pra fazer outra mulher Vamos arrojando, porque Mastruz é Mastruz Alô galera linda, vamos entrar agora em ritmo de alta, atenção Juntinho com forró, Mastruz com leite Juntinho com forró, Mastruz com leite Quando a gente bate o pé nesse chão Roda, 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 tenho que girar Se de nervo a mistura E emana o coração Quando a gente passa todos gritam É nossa maneira de te namorar Quero ter você comigo Para onde quer que eu vá Venha, venha Venha comigo Me dê a mão Vou te levar Em meu coração Venha comigo Me dê a mão Vou te levar Em meu coração E outra visão É o vovó Mastruz com leite Quando a gente bate o pé nesse chão Roda, 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 tenho que girar Se de nervo a mistura E emana o coração Quando a gente passa todos gritam Vem! É nossa maneira de te namorar Quero ter você comigo Quero ter você comigo Para onde quer que eu vá Venha, venha Venha comigo Me dê a mão Vou te levar Em meu coração Venha comigo Me dê a mão Vou te levar Em meu coração E outra visão Iê, iê, iê Iê, iê Oh, oh, oh E agora Vai assistir com os braços Vamos ver Iê, iê, iê Iê, iê, iê Lá, iê, iê Lá, iê, iê Lá, lima, fruto Lá, lima, fruto Segura E se tira o pé do chão Olha a rodadinha E se nem cruzado, e se nem cruzado, e se nem cruzado E se nem cruzado Alô galera do Machos Elétrico Bate na palminha, bate na palminha Vai! Tum, tá, tum, tarará DJ aumenta o som, machos com leite Vai tocar Tum, tá, tum, tarará DJ aumenta o som, machos com leite Vai, vai, vai Uhul Simbó Aumenta o som do carro Prepara o sub-UF Regule os agudos Forte o grave pra atorar Boneta tá falando Tá tudo equalizado Vixe o motor ligado Que é pra não descarregar Cheguei E tô na área Vou mexer o caldeirão Sem bola que a mansada Tá balada, é só pressão Curou a quebra tudo Eu quero ouvir a bateria Eu sou machos com leite Quero ouvir a cantaria Tum, tá, tum, tarará Tum, tá, tum, tarará DJ aumenta o som, machos com leite Agora vai eletrizar Meu discito, meu discito Tum, tá, tum, tarará Tum, tá, tum, tarará DJ aumenta o som Sou machos Ele tô querendo eletrizar Simbó 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 Tira o pé do chão Eu quero ver E vai, vai, vai O som do carro Preparo e subiu Pule os agudos Bote o grave pra adorar Corneta tá falando Tá tudo igualizado Deixa o motor ligado Que é pra não descarregar Cheguei E tô na área Vou mexer o caldeirão Sem bola que a mansada Tá balada, é só pressão Curou a quebra tudo Eu quero ouvir a bateria Eu sou machos com leite Eu quero ouvir a gritaria Tum, tá, tum, tarará Tum, tá, tum, tarará DJ aumenta o som Máxios com leite Agora vai eletrizar Eu disse, tum, mas disse, tá, tá, tá Tum, tá, tum, tarará Tum, tá, tum, tarará DJ aumenta o som Sou machos Ele tô querendo eletrizar Mais uma vez, mais uma vez Tum, tá, tum, tarará Tum, tá, tum, tarará DJ aumenta o som Máxios com leite Agora vai eletrizar Eu disse, tum, mas disse, tá, tá, tá Tum, tá, tum, tarará Tum, tá, tum, tarará DJ aumenta o som Sou machos Ele tô querendo eletrizar Tum, tá, tum, tarará Tum, tá, tum, tarará Tum, tá, tum, tarará Tum, tá, tum, tarará Levante o dedo Levante o dedo quem gostar de rapariga Levante o dedo quem for doido por mulher E quem quiser acompanhar o mastro com leite Peça logo a sair dele Vamos lá pro camaré Olha que é hoje, olha que é hoje que eu chego em casa lisa Eu vou sair com meus amigos pra raparigar É hoje que a vaca vai pro brejo Eu vou gastar tudo que tenho na mesa de um bar É hoje que eu pego uma roleira Boto em cima da mesa e mando ela dançar E tiro, tiro a calcinha da boneca Faço ela de pé até que jogo pra lá e pra cá E tiro, tiro a calcinha da boneca Faço ela de pé até que jogo pra lá e pra cá E é pra lá que eu vou E é pra lá que eu vou Levante o dedo quem quiser me acompanhar Levante o dedo quem gosta de rapariga Levante o dedo quem for doido por mulher E quem quiser acompanhar o mastro com leite Peça logo a sair dele Vamos lá pro camaré Levante o dedo quem gosta de rapariga Levante o dedo quem for doido por mulher E quem quiser acompanhar o mastro com leite Peça logo a sair dele Vamos lá pro camaré Eu sou raparigueiro e gosto de beber demais A minha mulher já não sabe mais o que faz De segunda a segunda é viver de bar em bar Cachazes e cabaré raparigando sem parar Eu sou raparigueiro e gosto de beber demais A minha mulher já não sabe mais o que faz De segunda a segunda é viver de bar em bar Cachazes e cabaré raparigando sem parar Olha só o raparigueiro e gosto de beber demais A minha mulher já não sabe mais o que faz De segunda a segunda é viver de bar em bar Cachazes e cabaré raparigando sem parar Segunda-feira bebo pra curar ressaca Minha mulher já me mandou morar no bar Na terça-feira os amigos de cachaça Inventam festa pra gente beber morar Na quarta-feira pega fogo cabaré E eu bebendo e eu bebendo lá dentro cheio de mulher Minha mulher já me mandou morar no bar em bar em bar em bar Minha mulher já me mandou morar no bar em bar Minha mulher já não sabe mais o que faz De segunda a segunda é viver de bar em bar em bar Cachazes e cabaré raparigando sem parar Simba! E essa é mais três com leite elétrico Segura a galera linda Pode milhões e milhões de quilômetros nos separar Sei que ele acaba voltando Vem logo me procurar Desde que fique com outras tentando me esquecer Sei que ele acaba voltando ligando querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Sai desgradado e colado E vem mais forte estar no coração O nosso amor é como tatuagem O nosso amor é como tatuagem Sai desgradado e colado E vem mais forte estar no coração Não adianta tentar fugir Melhor admitir É a mim que você ama Não adianta me esquecer Pois eu nasci pra você E é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem Sai desgradado e colado E vem mais forte estar no coração O nosso amor é como tatuagem Sai desgradado e colado E vem mais forte estar no coração E vem mais forte estar no coração Sei que ele acaba voltando Sei que ele acaba voltando Vem logo me procurar Desde que fique com outras tentando me esquecer Sei que ele acaba voltando Vem logo me procurar O nosso amor é como tatuagem Sai desgradado e colado E vem mais forte estar no coração O nosso amor é como tatuagem Sai desgradado e colado E vem mais forte estar no coração Não adianta tentar fugir Não adianta tentar fugir Melhor admitir É a mim que você ama Não adianta me esquecer Pois eu nasci pra você E é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E vem mais forte estar no coração O nosso amor é como tatuagem Sai desgradado e colado E vem mais forte estar no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nosso dado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nosso dado e colado E bem mais forte está no coração Segura, galera! Esse é o mostro só que tá na área É só tirar o pé no chão Esse é o sucesso do nosso novo CD Pra você! Especialmente para todos os homens solteiros da noite É! Olhei meus olhos, quero te namorar Beijo a minha boca Olhei seus olhos, falei vou te namorar Beijo a minha boca Eu quero te dizer que tenho prazer quando está comigo Eu quero te falar, não posso mais ficar sem você querido Olhe para mim, me diga que sim, veja a minha boca Olhe para mim, me diga que sim, veja a minha boca Me alegro tanto quando vejo você passar E nesse momento a lua no céu vai iluminar Esse nosso amor, amor Esse nosso amor, amor Você alimentou meu coração Você alimentou meu coração com esse amor bandido Devia me dizer que eu apenas queria ser meu melhor amigo Me machucou alimentando essa paixão Mas que não deu em nada Daqui pra frente eu quero resolver Essa parada Virei a mesa, não quero saber Juntei o balde, quero ter você Virei a mesa, não quero saber Juntei o balde, quero ter você Virei a mesa, não quero saber Juntei o balde, quero ter você Eu vou ficar olhando de mansinho O que você vai fazer? Agora eu quero saber O que você vai fazer comigo Com meu amor, amor Com meu amor, amor Com meu amor, amor Com a maçãs com leite Uh! Uh! A maçãs com leite Ela é precisando tudo pra você É! Vai suí Você alimentou meu coração Com esse amor bandido Devia me dizer que eu apenas queria ser meu melhor amigo Me machucou alimentando essa paixão Mas que não deu em nada Daqui pra frente eu quero resolver o que? Essa parada Virei a mesa, não quero saber Juntei o balde, quero ter você Virei a mesa, não quero saber Juntei o balde, quero ter você Eu vou ficar olhando de mansinho O que você vai fazer? Agora eu quero saber O que você vai fazer comigo Com meu amor, amor Com meu amor, amor Com meu amor, amor Com meu amor, amor Com o maçãs com leite Uh! Com meu amor, com meu amor O que você vai fazer? Com meu amor, com meu amor É mais romantismo pra vocês É mais triste com isso É Porque eu sei Que o nosso amor nunca vai se acabar É mais triste com o leite Eu sei Que tudo pode acontecer Eu sei Que o nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Não sei Por que você me disse adeus Guardei Os beijos que você me deu Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Olha a sua minha, vai! You say goodbye And I say hello 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 Eu sei Eu sei Que tudo pode acontecer Eu sei O nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Flores pra te encontrar Vem comigo assim, ó You say goodbye And I say hello 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 Vem! Vem! É marxês com leite Vou pedir aos céus Você aqui comigo É marxês com leite É marxês com leite Eu sei É marxês com leite Vem! É marxês com leite You say goodbye And I say hello Oh, swing gostoso É o swing de nós três Vai! Remexe as cadeiras Mas muito é que precisá Segura! Que som é esse mano Que o povo tá dançando Que vem de lá pra cá É um som diferente Que alucina a gente E faz dançar É uma mistura de tambor Que olhe em minha cor Que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando O som que vem empurrando É um inimigo metalizado É uma mistura de tambor Que olhe em minha cor Que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando O som que vem empurrando É virival metalizado Tá arrastando toda a massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do virival metalizado Tá arrastando toda a massa Tá balançando o som da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do virival metalizado Que som é esse mano Que o povo tá dançando Que vem de lá pra cá É um som diferente Que alucina a gente E faz dançar É uma mistura de tambor Que olhe em minha cor Que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando O som que vem empurrando É virival metalizado É uma mistura de tambor Que olhe em minha cor Que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando O som que vem empurrando É virival metalizado Tá arrastando toda a massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do virival metalizado Tá arrastando toda a massa Tá balançando o som da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do virival metalizado Que som é esse mano Que o povo tá dançando Que vem de lá pra cá É um som diferente Que alucina a gente E faz dançar É uma mistura de tambor Que olhe em minha cor Que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando O som que tá escutando É virival Tá arrastando toda a massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do virival metalizado Tá arrastando toda a massa Tá balançando o chão da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do virival metalizado Tá arrastando toda a massa Tá balançando o som da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do mirival metalizado Tá, 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 amassando toda a massa Tá, 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 amassando o som da praça Tá, 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 todo mundo arrepiado Curtindo o som do mirival metalizado O swing vai ser puxado Então beija a minha boca e me chama pra dançar Amor, amor Essa dança muito louca que agora vou decimar E eu vou, eu vou Um toque de carinho no meio do salão Cuidando para não descer a mão É só abrir a roda e chamar a atenção E veja que essa dança é o tesão Não tire a calcinha, já tô passando mal E veja que dança mais sensual A dança dos tempos dizem todo mundo vai dançar É só mexer a bundinha no meu corpo se roscar gostosa E vai tirando a roupinha, o corpinho só pra me mostrar E tira, 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 tira E tira, tira, tira Se não tira, eu vou tirar Dança dos tempos dizem todo mundo vai dançar É só mexer a bundinha no meu corpinho se roscar E vai tirando a roupinha, o corpinho só pra me mostrar E tira, 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 tira E tira, tira, tira Se não tira, eu vou tirar Então veja a minha boca e me chama pra dançar, amor, amor Essa dança muito louca que agora vou te ensinar, eu vou, eu vou Um toque de carinho no meio do salão, cuidando para não descer a mão É só abrir a roda e chamar a atenção, e veja que essa dança é um tesão Não tire a calcinha, que eu tô passando mal, e veja que dança mais sensual Pra dançar, tem uma paradinha na dança sensual, sabia? Ah, 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 é só mexer a multinha, o meu corpo se enrosca Ah, 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 e vai tirando a roupinha que é pra, que é pra me mostrar E tira, 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 e tira, 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 se não tira, vem A dança da estrela diz que todo mundo vai dançar Ah, 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 é só mexer a multinha, o meu corpo se enrosca gostosa Ah, 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 e vai tirando a roupinha que é pra, que é pra me mostrar E tira, 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 e tira, 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 se não tira, eu vou tirar E essa é pra quem tá apaixonado Mastruz com leite Não quero mais aprender você Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia eu te amei E chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Tira o pé do chão e vem Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se sofrer Se chorar Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amada Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se sofrer Se chorar Se chorar Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amada Eu vou roubar Eu vou roubar Estruz com leite Em ritmo eletrizado Pra você Ei! Ei! Não quero mais saber de você De você Por favor, não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia eu te amei E chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim Como é ruim A gente amar Sem ser amada Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amada Segura Segura a menina no sax Essa é pros meus meninos sem juízo Vem meninos sem juízo No calor do meu carinho Vem amar também Vem beijar a minha boca Vem cair E provar desse gostinho Que ninguém mais tem Vem me chomegar comigo Ao balanço da sua fona Vem dançar forró E pra onde quer que vá Não esqueça meu amor Que você não está só E pra onde quer que vá Não esqueça meu amor Que você não está só Lembro das suas loucuras Lembro das suas loucuras Quando foi embora E eu fui atrás Relevei todos os meus planos Mas não tive culpa Se te amei demais Só depois de tanto tempo Desse sofrimento Encontrei a paz Hoje você se arrependeu E reconheceu Que sem mim não vive mais Estou querendo O teu amor Meu bem Não quero nem saber O que eu passei E o que eu sofri por você Estou querendo Ter você Aqui Tem menino sem juízo Você também quer Estou querendo O teu amor Meu bem Não quero nem saber O que eu passei E o que eu sofri por você Estou querendo Estou querendo Ter você Aqui Tem menino sem juízo Você também quer Vem Vem eletrizar comigo No forró No forró No forró Matruz com leite Tira o pé Tchum Tira o pé Tchum Quebra tudo Meu rei Tchum 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 Vem com a maçãs com leite Quero ver meus meninos doidinhos Ai, delícia É a maçãs com leite Vai, parinho, mexe, eu quero ver Ela perde, ela gosta, ela sabe o que é bom Ela perde, ela gosta, ela quer nego bom Ela perde, ela gosta, ela sabe o que é bom Ela perde, ela gosta, ela quer nego bom Esse gão burro chega no forró, é um problema Ela só segura, ela só aguenta Esse gão burro chega no forró, é um problema Ela só segura, ela só aguenta Você quer, você quer, você quer E tome nego bom, tome nego bom E tome nego bom, tome nego bom Bate na boca, tira essa roupa, fica maluca, tira a roupa Bate na boca, tira essa roupa, fica maluca, tira a roupa Mas ela sobe e desce, ai ela mole e mexe Mas ela sobe e desce, ai ela mole e mexe Ai delícia vai, ai delícia, ai ai delícia Ai delícia, ai ai delícia É de mochila, é de pochete É de pochete, é de mochila, vem, vem É de mochila, é de pochete, é assim É de pochete, é de mochila, ai delícia Ai delícia, ai ai delícia Ai delícia, ai ai delícia Ela pede, ela gosta, ela sabe o que é bom Ela pede, ela gosta, ela quer ver com o pão Bate na boca, tira essa roupa, fica maluca, tira a roupa Bate na boca, tira essa roupa, fica maluca, tira a roupa Mas ela sobe e desce, ai ela mole e mexe Ai delícia, ai delícia, vai, 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 vai Ai delícia, ai ai delícia 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 Ai 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 delícia, como as luz elétrica É bom demais Maria tá peneirando Maria tá peneirando Comem massa de mandioca Maria tá peneirando Maria tá peneirando Comem massa de mandioca Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Na sua ingueira do Mastruz Com leite Vem dançar Maria tá peneirando Comem massa de mandioca Peneira, vai! Maria tá peneirando Maria tá peneirando Comem massa de mandioca Mas quem se queza com Maria Só vai comer tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Rala, rala, rala Rala, rala, mudioca Do de lá e eu de cá Pra fazer beijo de massa Pra gente se alimentar Maria pega a peneira Mexe pra lá e pra cá O peneirado é gostoso E eu tô doido pra peneirar Oi, peneira 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 Mas o peneirado é gostoso E eu tô doido pra peneirar Oi, peneira Peneira de lá Peneira Peneira de cá Oi, peneira de lá Peneira Oi, peneira de cá Peneira É gostoso E eu tô doido pra peneirar Bicho rei no sax Boranga meio de Brasil Vem dançar Mariada peneirando Comem maçã de mandioca Mariada peneirando Mariada peneirando Comem maçã de mandioca Mas quem se casa com Maria Só vai comer tapioca Ta, ta, tapioca Ta, ta, tapioca Ta, ta, tapioca Ta, ta, tapioca Rala, rala, mandioca O de lá e eu de cá Pra fazer beijo de massa Pra gente se alimentar Maria pega a peneira Mexe pra lá e pra cá O peneirado é gostoso E eu tô doido pra peneirar Oi peneira Peneira, peneira de lá Peneira, peneira de cá Oi peneira, peneira de lá Peneira, peneira de cá Mas o peneirado é gostoso E eu tô doido pra peneirar Peneira, peneira de lá Vem peneira, peneira de lá Vem peneira com mastruz com leite elétrico Peneira de lá, peneira de lá Oi peneira de cá O peneirado é gostoso E eu tô doido pra peneirar Simbora! Mastruz com leite O peneirado mais gostoso do Brasil Mastruz com leite Lição de vida pra vocês Quem já teve uma lição de vida aí? Escuta só, amiga Vem, vem! Eu não vou mais chorar Pois sei que um dia a tristeza vai embora São tantas marcas o amor que se acabou E só ficou ressentimento Entre nós dois Sofri demais por ti Com as mãos entreguei o meu soro Você brincou e não me deu satisfação Faltou respeito nessa nossa relação E tudo que você fez contra mim Foi lição de vida E agora eu quero é viver, esquecer Vou mudar de estrada A gente aprende com a dor e a felicidade não pode ensinar Aprendi o que eu precisava pra amar Sem ser magoada E agora eu quero é viver, esquecer Vou mudar de estrada A gente aprende com a dor e a felicidade não pode ensinar Aprendi o que eu precisava pra amar Sem ser magoada Sem ser magoada Não vou me subveter a um outro alguém Como um escrava Nunca mais Mastro estomante Eletrizado Totalmente Eletrizado Sofri demais por ti Com as mãos entreguei o meu tesouro Você brincou Você brincou E não me deu Satisfação Faltou Faltou respeito nessa nossa relação Mas tudo que você fez contra mim Mas tudo que você fez contra mim Mas tudo que você fez contra mim Por um ano a bandeira Quero ver vocês Vai! E agora Eu quero é viver, esquecer Vou mudar de estrada A gente aprende com a dor Porque a felicidade não pode ensinar Aprendi o que eu precisava pra amar Sem ser magoada Não vou me subveter a um outro alguém como um escrava E agora Eu quero é viver, esquecer Vou mudar de estrada A gente aprende com a dor O que é felicidade não pode se dar Aprendi o que eu precisava pra amar Sem ser uma voada Não vou me submeter a um outro Alguém como um estrafa E agora? Eu quero é viver e esquecer Vou mudar de estrada A gente aprende com a dor O que é felicidade não pode se dar Aprendi o que eu precisava pra amar Sem ser uma voada Não vou me submeter a um outro Alguém como uma escrava De novo, galera, linda Eu as truas com leite, menino elétrico Oi! Eu vim montado em seu alazão Chapéus, couro, laço, mamãe Seu belo charme me faz cantar No rosto um grande lutador Que trabalha com calor Com toda a dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi Eu estou sempre onde ele está Eu estou sempre onde ele está Vou roubar quem joga a qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços fortes, sua cor Porque eu quero o teu calor Em teus braços Em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Na pista da paixão E valeu, foi Teu amor, valeu, foi Teu calor, valeu, foi De você, valeu, foi Teu vaqueiro Teu amor, valeu, foi Teu calor, valeu, foi De você, valeu, foi Teu vaqueiro Xamega É só tirar o pé do chão Foi Mas cruz com a mente Eu venho montado em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu elo charme me faz cantar Um rosto grande lutador Que trabalha com calor Com toda a dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi Eu estou sempre onde ele está Com a roupa queixada Qualquer lugar Eu vou sentindo meu peão Seus braços fortes, sua cor Porque eu quero o teu calor Em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi Teu amor, valeu, foi Teu calor, valeu, foi Teu você, valeu, foi Meu vaqueiro Teu amor, valeu, foi Teu calor, valeu, foi Teu você, valeu, foi Meu vaqueiro